Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Estamos na Avenida Governador Roberto Silveira, distrito de Conselheiro Paulino, na altura do Prato. É possível o telespectador acompanhar pela direita essas imagens que demonstram o mais completo abandono, né, das margens da Avenida Governador Roberto Silveira, em que há uma ciclovia e também uma calçada para pedestres, mas tomada pelo lixo e também pelos matos. Inclusive risco, né, de animais peçonhentos, ratos, baratas, enfim, um verdadeiro absurdo, um abandono. São milhares e milhares de carros, né, que passam diariamente na Avenida Governador Roberto Silveira e de repente se depara com essa imagem terrível, né. E sem falar que os transeuntes, né, os pedestres, as pessoas que saem do trabalho, saem das fábricas, das confecções, do comércio, para se deslocar para a sua residência, são obrigados, principalmente à noite, né, que não enxerga direito, se arriscar nesse completo abandono, né, desse matagal que se encontra às margens da Avenida Governador Roberto Silveira. Para que você tenha uma ideia, nós estamos aí a cerca de 100 metros da sede da subprefeitura, né, de conselheiro paulino. E mesmo assim demonstra a omissão, a negligência da administração pública, né, mais o tributo, o IPTU, a cobrança dos impostos, isso eles não esquecem, né. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é a Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa força. Música Música